Nessa discussão de segurança da informação, um assunto muito premente é a entrada em vigor em breve da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e como as empresas e o governo especialmente estão se preparando. A Binário, que é uma integradora de serviços, que está procurando responder a essas demandas. Que avaliação vocês fazem da preparação do governo e também das empresas para a LG? Na verdade, o governo e as empresas estão participando dos fóruns de preparação de LGTB. Mas eu não percebo um investimento real e efetivo hoje, no momento do mercado, para já se preparar totalmente. Então existe aí um viés de buscar um adiamento para poder ter uma preparação um pouco mais delongada. Que a gente acredita que, na verdade, não vai resolver o problema de maneira concisa. Que, na verdade, a gente só está adiando um problema. Nesse sentido, ou seja, por que você imagina que não há esse ímpeto ainda? Vocês não repararam assim? Esse investimento que faça jus ao tamanho da tarefa? Bom, na verdade, são vários fatores. Eu acho que não dá para isolar. Nós tivemos uma mudança severa de cenário político no Brasil. Isso contribui substancialmente. O mercado quer saber se a segurança jurídica está assegurada. O mercado quer saber se os investimentos que ele vai fazer não serão em vão. Então, assim, existe um momento brasileiro, um momento do nosso mercado, que está muito ímpar. Então, nesse ponto, eu acredito que gera um pouco dessa insegurança e, talvez, desse pedido de adiamento. Mas, porém, eu volto a afirmar. Eu acredito que não vai mudar a perspectiva do projeto. Agora, do lado do governo, vocês percebem alguma movimentação diferente do que vocês estão sentindo no setor privado? Ou acaba sendo vítima do mesmo cenário? Por incrível que pareça, eu acredito que no governo existe uma movimentação mais efetiva e eles estão um pouco mais preparados para isso. A gente percebe menos, particularmente, eu percebo menos isso, essa preparação no mercado privado do que no governo. O governo está mais preocupado. Vocês que têm uma visão de integrador. Que tipo de soluções, que demandas estão aparecendo mais para endereçar essas questões? Então, é interessante a sua pergunta, porque o que acontece? Segurança da informação é um amplo tema. Ele baseia-se em, basicamente, três pilares. A pessoa pode ser ignorante, a pessoa pode ser influenciada por uma engenharia social, um engodo qualquer que ela pode ser sujeita e pode ter negligência. Então, quando você parte por esses três elementos, ignorância está um pouco difícil de argumentar, porque você já tem uma divulgação prévia bastante efusiva disso. Engenharia social, nesse caso, a gente vai sempre estar sujeito. A gente tem que trabalhar com campanhas efusivas de amadurecimento da sociedade como um todo. E a parte de negligência é uma questão pessoal e individual de cada organização. Não dá para poder a gente utilizar isso de maneira ampla. O que acontece? As empresas, eu não diria que elas estão negligentes, mas as soluções que elas estão buscando, elas não podem ser simplesmente soluções mecânicas. Então, eu falei tudo isso para dizer que passa-se por uma maturidade, passa por um conhecimento e passa depois por uma implementação. Se você já tem maturidade, já tem conhecimento e você não implementar as soluções práticas, você está sendo negligente. Então, as soluções em geral, na prática, elas vão ser soluções, tanto de ordem processual, quanto de ordem de equipamentos mesmo, de equipagem da empresa. Então, as soluções em geral, na prática, elas vão ser soluções mecânicas. Então, as soluções em geral, elas vão ser soluções mecânicas.